É o fio do rio do show, paga a parte vez por vez, sempre me deixou sozinho Aí pede pra voltar dizendo que só repeteu, pede pra voltar dizendo Se fujou a parte da minha sou, se fujou a parte da minha sou Se fujou a parte da minha sou, se fujou a parte da minha sou Se fujou a parte da minha sou É o poder dos próximos diferentes É o fio do rio do show, pede pra voltar dizendo Vem, é o dele, o dele, o dele Esse é o dele Esse é o dele Esse é o dele Com mim já tá pra vir, eu tô sem satiação Toda vida me botar isso, pra você Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Eu vou viver mais, eu vou viver mais Tudo nessa vida a dissolver, confesso que é maluco É o poder dos paledores, vai! Pra cima, vai! Eu vou viver mais, tudo nessa vida a dissolver, confesso que é maluco É o poder dos paledores, vai! É o poder dos paledores, vai! Cara de praga que me dava tudo, já bateu na minha vida Ela vai na pular, ela é sobrada, as vezes ela surta Me torna embora de casa e me mandou Como é que é você? Eu vou viver mais, tudo nessa vida eu vou viver Eu vou viver mais, tudo nessa vida a dissolver, confesso que é maluco Eu vou viver mais, tudo nessa vida eu vou viver mais Eu vou viver mais, tudo nessa vida eu vou viver mais A gente vai viver mais, tudo nessa vida eu vou viver mais E aí, quem tá gostando grita? Puxo, quinta, vira, safadeza, corra Eu tô com uma bunda O vale, o vale O vale, o vale Vem ao chão O chão tá com confusão O chão tá com confusão Fim de gravações É o poder do chão O chão da cocô Vocês gostaram do meu bailado? É bom! O dale, o dale, o dale O dale, o dale, o dale O que mais é? O dale, o dale O dale, o dale Joga a mão pra cima Só quem tá solteira Abaixado no perpétuo Essa batinha é cara de safada Pois eu sou massa E não quero saber Essa batinha no popô Popô chupi o cabelo A safadeza do meu O dale, o dale Chefe, o TJ, a calça O dale, o dale Começando O dale, o dale O dale, o dale Pode melhor O chão da cocô 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 O chão dos modos O chão dos modelos Vai, vai O dale! Baquei que estreito é esse Ba, ba key O chão da cocô Josuga O dano Vale, o dale O zel Não vão vir pra cima O patetão da batera que joga essa cor Um minuto se faz nós Olha a cara, minha doutora Que é isso, hein, pateta? E tipo usado Torágio Porque Sempre trajado Eu vou fazer um cor Eu vou fazer um cor E consequentemente Vai rolar a pente Certo, tudo isso Diz aí! Que essa noite vai ter Dois e mais Aquelas mais na frente E que o nível da corrente Pega quem são Para poderosos, vem! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pra cima! Vai chamar o Brasil Alô! Lá vai já do BP 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 Música Música Vente num sabor Corativo Adore Sempre passando Não posso mais Antes de mentir, mentir para lá Quem te espera todo dia Que essa noite vai ser esgotada Fizem mais naquelas mãos pra frente Vem que eu brilho da corrente Pega a vista na última perda Vem que eu brilho da corrente Vem que eu brilho da corrente Vem, vamos, vamos Vem, vamos, vamos Pega tua pista, produção Zé Vete Vem que senhora baga Prossima Vem que senhora baga Atenção para os dois, atenção para os dois Atenção para o que eu sou, o quê? Sempre de olhar para a gente reforce Seu amigo é cheiro, pra tu ver É como você vai nascer As mãos na perna, essa roupa está mudando Para a gente, para a gente, para a gente Só que já deu Dois, que me deixa de calma, compadinha E tudo bem, tá com o olho, por gatinho É como você vai nascer E tudo bem, tá com o olho, por gatinho Que mudou você, minha Amor não é daquele jeitão Que mudou você, minha Atenção para os dois, atenção para os dois E ela me chamou e falou que gostou Eu quero não vi você, minha Eu falei da favor E será por favor Desceu Eu quero não vi você, minha 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 Eu quero não vi você Olha só, olha só, olha só Mas só que a mina é muito linda E logo a cedo Cheio de amor e sempre a hora Tudo bem, tudo bem Tô de boa Pra sucessar Bom belo de Tudo bem, tudo bem Faz uma cabeça Vai, fala bem aí Bota um nóis, cara, meu amor Tanta repetida Tô de boa Pra sucessar Bom belo de Só que a vida é valentosa E logo a cedo A morte cedo Até não se ver Tô de boa Pra sucessar Bom belo de Só que a vida é valentosa E logo a cedo Cheio de amor e sempre a hora Tudo bem, tudo bem Bom belo de Pra sucessar Bom belo de Onde eu te rio Sabe A vida é valentosa Mas é Oh, calma, cedo E logo a cedo Tomara lá Eu te dou Pra sucessar E Tô de boa Pra sucessar Bom belo de